Estamos nas Ébridas Exteriores, ao largo da costa ocidental da Escócia. E esta é a grande muralha da China, mas não é o meu primeiro destino. O cenário aqui é espetacular, mas não é a única coisa que torna este lugar especial. Durante mais de um século, estas ilhas têm sido o lar do mundialmente famoso tecido Harris Tweed. Vamos descobrir como é feito. No sudoeste da China, o povo Bai tem vindo a tingir as suas roupas há gerações. Viajamos para Dalí, o lar ancestral do povo Bai. A tinturaria é como dar à luz. Nunca sabemos como será o bebê quando está na barriga. Olá e bem-vindos ao Crossing Cultures, um programa dedicado à exploração das tradições culturais orientais e ocidentais. As Ébridas Exteriores da Escócia situam-se no limite do noroeste da Europa. Esta paisagem incrível inspira as cores do famoso tecido que aqui é feito. Harris Tweed Hebrids é um dos três moinhos da ilha. Calum mostra-nos as redondezas. Este é o seu moinho e isto é a lã. Sim, é a primeira fase do processo Harris Tweed. É 100% pura la virgen. É tudo o que podemos usar para o Harris Tweed. Não podemos usar quaisquer fibras estranhas além de 100% lá. Vamos dar uma vista de olhos? O moinho produz mais de 50 cores de base. Uma vez tingidas, estas são combinadas para fazer misturas infinitas. A lã, então, é cardada e enfiada. Protegidas pelo Parlamento, as regras que regem o Harris Tweed são rigorosas. O tecido tem de ser tecido à mão pelo povo das Ébridas Exteriores. Derek é um dos muitos tecelões da ilha. Olá, Derek. Quanto tempo é que isto demora a dominar? Alguém o pode fazer? Depois de alguns meses tenho a certeza que a maioria das pessoas consegue fazê-lo. Mas pode simplesmente subir e pedalar? Sim. Posso tentar? Sim, apenas não pedalo para trás. Não posso pedalar para trás? Porquê? O que acontece se eu fizer? As coisas correm mal. Ok, vamos lá. E não pedalo muito depressa, é isso mesmo. A complexidade do padrão é absolutamente linda, é incrível. Sim. E quanto tempo demoraria a produzir um pedaço de pano como este? Cerca de três ou quatro horas a pedalar para o fazer. Non-stop? Sim. Por que não usam um teatro elétrico? Porque não é permitido. Não é permitido? Não, não é permitido ser usado para o Harris Tweed. É isso que o torna especial? Sim, é feito à mão. As minhas pernas estão a ficar cansadas, deve ter um grande par de pernas. É fácil pedalar. É, sério? Obrigado. De nada. Uma vez tecido, o tecido é trazido de volta para o moinho para limpeza e prensagem. Hoje teríamos provavelmente cerca de 40 tweeds a sair da tecelagem. Temos aqui alguns padrões diferentes, que são todos cozidos juntos a passar continuamente pela máquina. Agora está pronto para a fase final. É aqui que recebe a certificação? Sim, esta é a fase final do processo. Assim que o nosso tweed tenha sido tecido, levámo-lo de volta ao moinho para o acabamento final, antes de o apresentar à Harris Tweed Authority, que o autenticará com o famoso logotipo da esfera. E deve ter este carimbo? Sim, tem de ter esse selo para ser reconhecido como Harris Tweed. Agora de um tecido famoso aqui da Escócia para outra forma de arte antiga, na China, Yegor tem mais pormenores. Estamos em Zhou Cheng, uma aldeia situada perto da cidade de Dali. A primeira coisa em que reparei é que parece que todos estão envolvidos na tinturaria. Porquê? Vamos aprender a história juntos. A tinturaria Tai Dai é uma das três técnicas tradicionais de impressão com origem na China antiga. Combinam uma série de técnicas diferentes para produzir belos padrões. Zhou Cheng, em Dali, é popularmente chamada cidade natal da tinturaria Bai. Olá! Olá aí! No nosso caminho para cá, vimos muita desta planta nos pátios. Olá, sim! O que é que está a colher? Raiz de pastela dos tintureiros. Pensa-se que esta raiz tem um grande valor medicinal para o povo chinês. É a base do remédio mais popular aqui. Assim, foi uma surpresa descobrir que o povo Bai extrai dele um pigmento para tingir. O povo Bai tem uma abordagem única para tingir com tintura. Envolve oito etapas, das quais, obviamente, a amarração e o tingimento são as mais importantes. Duan Inkay nasceu numa família de tintureiros. No Tai Dai, fazer o tingimento é o primeiro passo criativo. Seguido da amarração, que é o segundo, deve-se manter os pontos iguais. Portanto, o que eu entendi é que tem de estar realmente apertado. Mas quando é assim, o que eu percebo é que vamos bloquear outros lugares, outros espaços com os quais temos de trabalhar. Portanto, está a contradizer-se. Os desenhos das tinturas do povo Bai representam o que vêem na natureza. Cada linha conta uma história sobre o ambiente que as rodeia. Agora este é o momento mais emocionante. Estão prestes a tingir o tecido. Estou desejoso por ver. É verde no início, torna-se azul gradualmente, à medida que se oxida no ar. Há uma reação química e torna-se azul. Quando se olha para ele, fica verde por dentro, mas na camada superior, porque está em contacto com o ar, com o oxigênio, fica azul. Vou dar-lhe uma boa agitação. É difícil de explicar, mas este cheiro é muito forte. Veja, as zonas amassadas ainda não oxidaram. Já chega de tingimento. Vamos lavá-lo. Então, ela disse que é preciso mergulhar o tecido na água com energia, porque assim a tinta sai. É mais ou menos isso. É isto? Bastante bom. Vamos desdobrá-lo e ver. Só um? Muito bem, só um. Este é o momento mais importante. Quando se abre o nó, fica branco. Mas depois vê-se que é tão bonito. Mas ainda assim, parte dele ainda está verde. É verde porque ainda não contactou com o oxigênio. O último passo é quando se consegue testemunhar o milagre. Cortam-se os pontos e retiram-se os fios dos locais emaranhados para revelar os padrões que estavam escondidos entre os nós apertados. Mas é preciso ter cuidado. Um pequeno deslize e pode-se fazer um buraco que arruina toda a peça. Do que mais gosto nesta técnica de tintura é que não se sabe o que está para vir e o resultado é imprevisível, pelo que nunca conseguiremos dois padrões e cores que sejam exatamente os mesmos. Como qualquer cavalheiro, vim ver o negócio. Por isso estou aqui em Edimburgo para ver o melhor do estilo escocês. Olá, David. Olá, Paul. Estou aqui para experimentar alguns dos vossos casacos de tweed, Harry's. Muito bem. O que é que tem para mim? Vamos dar uma olhada. Temos aqui os nossos casacos Harry's e o resto dos produtos. Temos jaquetas, casacos, coletes, mais jaquetas aqui e depois temos a nossa seleção de calças Harry tweed no fundo. A minha metida é 42, regular. Vamos dar uma vista de olhos para ver o que temos para si. Estamos com sorte. Temos um 42, regular aqui mesmo. Posso experimentá-lo? Oh, uau, vejam. Agora aperto o botão de cima. É ótimo, muito espesso. Este padrão é o espinha de arengue. Tem este detalhe. Sim, tem muita cor. O Harry's tweed é muito popular. Por incrível que pareça, tem um apelo mundial. Pessoas de todo o mundo. Recebemos visitantes de todo o mundo e toda a gente conhece o Harry's tweed. Tem esse reconhecimento mundial. Por isso, tem muitos clientes internacionais. Sim, entre 75% e 80% dos nossos clientes são do estrangeiro. Essas pessoas são o coração do nosso negócio. E o que é que esperam? Esperam que as coisas durem. Sabem que vai durar uma vida. Sabem que há a história, querem o tecido, o peso, a cor, querem tudo. Todo o tipo de coisas naturais que vêm com o Harry's tweed e toda a história desta marca. É muito bonito. Estou muito tentado. É bom que estás. É um belo corte. Aqui temos um Harry's tweed genuíno. É tudo neste episódio do Crossing Cultures. Por agora, adeus aqui de Edimburgo. Por agora é tudo. Por favor, sigam o nosso programa para mais histórias emocionantes. Adeus da minha parte aqui em Pequim. Até a próxima.